A CIDADE NO BRASIL Opa! Cheguei na melhor hora. Deu tudo certo na viagem até Ramá? Deu sim, pai. Fomos a viagem inteira conversando, eu nem vi o tempo passar. Chegou a conhecer a esposa do profeta? Ah, não deu, mãe. Fui num passe e voltei no outro. Então tome um pouco de infusão. Mãe, mãe, não precisa. Eu posso me servir. Tá bem. Pai, já vamos indo. Tem certeza que já precisam partir pra Jiver? Não vejo mais razão pra continuarmos em Belém e depois de tudo que aconteceu nesses últimos dias, melhor irmos de vez. Sem contar que está chegando a época em que os reis saem pra guerra. Com certeza o exército precisa se organizar. Se precisarem de ajuda com alguma coisa, eu posso ajudar? Não precisamos. Está bem. Sendo assim, Deus abençoe a viagem de vocês. Obrigado, pai. Vamos, meia. Até logo, pai. Até logo. Mãe, vou indo para o campo. Nos vemos daqui a alguns dias. Será que nós podemos conversar um pouquinho antes de você ir? Claro. Senta. Você está bem? Estou, mãe. Por quê? Você sabe que não precisa se fazer de forte comigo. Eu sei o quanto a sua vida vai mudar, meu filho. E depois da visita do profeta Samuel, parece que os seus irmãos ficaram ainda mais indiferentes com você. Mãe, a senhora não precisa se preocupar com isso. É tudo tão novo. Nem eu me acostumei ainda. Mas, mas uma coisa eu posso afirmar para a senhora. Eu finalmente não preciso mais da aprovação deles. Eu já tenho de quem eu preciso. Eu entendo. Você vai ser rei. Não, mãezinha. Eu não estou falando disso. Quando o profeta derramou azeite sobre a minha cabeça... Eu não sei explicar. Algo mudou dentro de mim. Eu não sou mais o mesmo. Foi incrível. Deus entrou em mim, mãe. Se você está dizendo, eu acredito. Bom, agora eu preciso mesmo ir. Eu vou porque as minhas ovelhas devem estar preocupadas pensando que eu as abandonei. Ah, sim. Eu vou por nós. Tchau. 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 Música Nati Davi, por que você não fica em casa hoje? Eu... Eu tava pensando em levar o rebanho um pouco mais longe, pai Ah, meu filho, espera Ainda nem tivemos tempo de conversar direito Senta aqui, vamos conversar um pouquinho, vai Vem cá Senta aqui comigo Deixa as suas coisas aqui Isso Eu acabei de fazer o mesmo com a mãe Primeiramente Me perdoa por eu não ter me atentado Que você não estava entre seus irmãos Quando o profeta Samuel chegou pra convidar... Pai, pai O senhor não teve culpa Não se preocupa com isso Eu tenho tanto orgulho de você, meu filho Sabe, depois de tudo que aconteceu com a nossa família nos últimos dias Aí vem você e muda a nossa história Pai, não é pra tanto Não é pra tanto? Não Você foi ungido a rei, Davi Meu filho caçula Vai ser rei um dia Eu te abençoo, meu filho Que você seja o homem que Deus escolheu que você seja Que você seja o melhor rei que Israel poderia ter Meu filho Meu filho Eu te abençoo, meu filho Eu te abençoo, meu filho Eu te abençoo, meu filho